Uma aula de cidadania especialmente para as crianças. Por meio de histórias em quadrinhos, um gibi virtual ensina aos pequenos direitos e deveres. Com linguagem que pode ser facilmente entendida pelas crianças, o gibi conta uma história que explica quais são as funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ali a criança fica sabendo para quem o cidadão deve reclamar quando algum direito não é respeitado e aprende que o uso do dinheiro público pode ser fiscalizado por todos. A história em quadrinhos já estava disponível em formato digital. A versão nova para imprimir pode ser usada em casa, nas escolas e órgãos públicos, em ações destinadas a crianças e está disponível em www.portalzinho.cgu.gov.br.